Olá, meu nome é Xênia França, sou cantora, cantora do Aláfia e hoje eu estou aqui na discoteca básica para mostrar alguns dos meus vinis, os vinis que eu escuto na minha casa, que fazem parte do meu pequeno acervo e que fazem parte da minha história de vida e da minha história musical. O primeiro disco que eu escolhi foi esse da Alcione, é uma das cantoras que eu mais tenho escutado ultimamente e nesse disco específico que eu descobri recentemente tem uma canção dentro das minhas pesquisas musicais Maracatu do meu avô, Ney Lopes e Leonardo Bruno, que é uma das músicas que a gente interpreta lá no Aláfia e pra mim a Alcione é uma das maiores cantoras, se não a maior cantora do Brasil junto com Elza Soares e Lacey Brandão, são as três maiores vozes desse país e eu faço questão de colocar ela em primeiro lugar aqui, porque essa aqui é muita responsabilidade. O segundo disco é um disco de 77 de Emílio Santiago, chamado Comigo é Assim. Meu pai, Jorge França, que também era cantor, dedicou muito da sua arte na noite baiana, interpretando, quase que imitando, assim, que ele era tão fã que às vezes a voz dele se confundia muito com a do Emílio. O Emílio é mais conhecido, assim, popularmente como um cantor romântico, até gravou discos de Bossa Nova e esse disco aqui é bem peculiar, tem muitos grooves, é muito balançado e grandissíssimos músicos acompanharam ele. Tem uma música que eu recentemente gravei num vídeo do YouTube que chama Balanço do Trem, muito swing, então gostaria de deixar registrado essa grande obra de Emílio Santiago pra vocês. Na sequência, eu escolhi esse disco do Djavan, não é azul, mas é mar, gravado em 87 e produzido pelo Rony Foster. Esse disco, eu tenho um carinho grande pelo... eu tenho alguns outros discos do Djavan, que é um dos artistas que eu mais ouvi durante a minha vida inteira, acho que o Brasil inteiro sempre ouvi o Djavan, por causa das novelas e tudo mais. O Djavan já tinha feito a sua primeira viagem pra Angola e voltou pro Brasil, e a primeira faixa desse disco chama Soweto, que é uma música de protesto, bem ritmada, assim, com influências de ritmos africanos. Então, é um disco muito bem produzido, e eu sou muito feliz de ter esse disco aqui. O negro que lute, pra poder sonhar em mudar isso aqui... Meu próximo disco é Refavela. Esse disco aqui dispensa apresentações. O Gil, Gilberto Gil, tinha acabado de voltar, né, dessa experiência fantástica à Nigéria, foi lá conhecer o Afrobeat, de Felacute, e voltou totalmente embriagado, e fez esse disco magnífico. Aqui tem canções Iléaê, Alapalá, que estão aí na vida de quase todos os brasileiros, e que movimentou uma questão de afirmação, né, autoafirmação da negritude nas pessoas, e pra mim é bem significativo. O meu último disco, não poderia deixar de ser, do meu mestre, Michael Jackson. Esse disco que foi produzido pelo Quincy Jones e é considerado por muitos, do disco dos discos de Michael. E esse cara aqui é que me ensinou ao longo da minha vida inteira. Antes de eu pensar em ser cantora, eu já imaginava que se um dia eu fosse artista, eu queria ser completa como ele. Ele me ensinou todas as noções estéticas de palco, de como se comportar, de como agir num palco e cantar, foi através desse cara aqui. Então, queria deixar registrado aqui o meu maior amor e a minha maior admiração por esse cara aqui, pra mim, foi o maior de todos. Bom, gente, essas foram as minhas dicas, o que eu escuto em casa, o que eu mais gosto de vinil. E é isso. Discoteca básica. Tchau, tchau.